E aí, e aí, salve pessoal, salve, tudo bem? Me dá um confirma aí se vocês estão me ouvindo bem pessoal, que eu acho que eu tô com probleminha no meu áudio. E aí, meu irmão? Fala, camarada, beleza? Beleza. Uma boa noite, pessoal que tá entrando aí, boa noite, boa noite, minha esposa, boa noite, Natanael, boa noite, Diego Guerra. Boa noite, meu camarada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com você, meu amigo. Cara, com maior satisfação, receber mais de um grande craque do Carioca, jogador que participou de uma campanha brilhante na portuguesa, vai ser lembrado como, daqui pra frente, eu acho, a maior campanha, né, da portuguesa até aqui. A portuguesa nunca tinha chegado a uma semifinal e vocês conseguiram esse fato. E um fato tão histórico que vocês manteram o primeiro turno todinho como a melhor defesa do campeonato. Com a presença aí pro pessoal, antes da gente começar a live, quem é a pessoa Diego Guerra, como é você aí de família, essas coisas assim, fora de campo. Então, me chamo Diego Guerra, atualmente zagueiro da portuguesa, como você falou. Eu sou um cara muito simples, né, cara, de família, sou bem caseiro, né. Sou um cara que gosto sempre de estar com a família, né. Agora há pouco eu tava jantando com a família aqui e eu sou um cara bem assim, bem humilde. Sou um cara que eu gosto muito de estar sempre com a família, né, sempre de estar fazendo tudo junto com a família. Com os filhos, né, com meus filhos, né, que não me largam um minuto, né. Então, eu sou esse cara aí, cara. A minha também, cara, a minha se deixar, ela fica grudada aqui com o rosto na tela, aqui querendo ver o que eu tô fazendo. Igual na hora que eu te liguei pra te confirmar, né. Você viu que ela tava aqui do meu lado, com o rosto aqui grisado? Ela é assim também, com grude. Um abraço aí para o Rodrigo Yuri. Outro grande destaque. E aí, meu volante? Esse volante de raça, esse volante aí. É. E aí, meu amigo, o que você achou, cara, dessa campanha mil anos na portuguesa que vocês fizeram? Cara, nós tínhamos um planejamento muito bom, né, cara. Desde o começo, a gente focou muito em brigar por algo mais, né. Porque muitas vezes os times pequenos brigam só entre si, né. Mas nós colocamos na nossa cabeça que a gente começou a brigar contra os grandes também. E foi isso que aconteceu. Conseguimos ganhar logo as duas primeiras partidas contra os grandes. Dá um passo muito grande, né. Depois, tendo duas fatalidades, perdemos duas partidas seguidas também. Mas não tirou nosso foco de... Nosso foco é a ambição da classificação, né. Cara, eu espero que esse campeonato tenha sido só o primeiro de muitos, assim como foi esse desse ano. Onde tanto vocês da Portuguesa, Volta Redonda, Madureira, Nova Iguaçu puderam disputar pau a pau ali com os grandes. Aonde acabou que até há dois anos atrás, mais ou menos. A gente só via brigando os quatro grandes, né, pelos títulos. E outros quatro brigavam ali entre o quinto e o oitavo. Agora não, cara. A gente pôde ver esse ano com excelência na Portuguesa e no Volta Redonda. Que além de ter se gratificado para a disputa dos títulos, ainda teve uma falga ainda distante dos outros grandes. Quem se aproximou um pouco na reta final de Vincal, uma vaga, foi o Vasco. E mesmo assim, uma população um pouco distante do Volta Redonda. Eu acho isso muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. É, foi, acho que foi o que eu falei, né. O planejamento nosso foi desde o começo, né. Foi muito, a gente foi muito bem focado. Todo mundo estava muito focado para buscar uma classificação, algo mais para cada um também, né. E abrir mais portas no mercado, né. Porque todo mundo sabe, para sair de um time pequeno é difícil, né, cara. E o nosso grupo se fechou, a gente colocou isso na nossa cabeça que a gente tinha que fazer um algo mais. E a gente conseguiu fazer um algo mais nesse campeonato e mostrar que os times pequenos também estão aí para a briga. Não só para brigar por cair, ou brigar por alguma, uma série D, uma série, uma Copa do Brasil, mas e sim para o semifinal, para o final também, entendeu? Com certeza. E conseguimos mostrar nossa força nesse ano, né. E eu espero que a gente seja assim daqui para frente também, né. Pô, bacana demais, bacana. É, deixa eu falar. Eu te mandei, né, o... Uma lista no privado, assim como eu mandei para todos os outros jogadores que venceram a enquete de melhor do campeonato aqui da nossa página. O que você acha que isso representa para você numa votação de público aberto, onde você estava disputando com os zagueiros de outro time, e você ser eleito pela torcida o melhor, ou junto com o Nino, né, um dos melhores da sua posição? Cara, eu acho muito importante, né, estar brigando com os zagueiros de time grande, né, cara. Que a gente sabe que pela torcida já... Eu tenho o costume de vencer, né, pela torcida, de votações abertas assim, a maioria da torcida vota, né. E para mim foi um prazer, cara, ter participado da sua página aí e estar vencendo junto com o Nino. Para mim foi gratificante, cara. E foi muito importante, né. Porque mostra que a nossa força também, a força do pequeno também, tem a força contra os grandes, né. Com certeza. Chegou na feira, como eu vou estrelar para você, vai ser uma live especial aqui na minha página, onde eu vou estar trazendo aqui alguns de vocês que foram vencedores, né, dessas enquetes, só para estar agradecendo o público por terem votado em vocês. O Neguete já confirmou, o Ásia confirmou, o Chai já confirmou, todos do seu time, o Mauro Silva. Estarei presente também, estarei presente, com certeza. Então, você agora, muito bacana. O Mauro Silva falou que, se der pelo horário, ele vai dar um alô também ao pessoal. Se não der, ele vai mandar um vídeo em particular agradecendo. Aí, quando eu for jogar o vídeo para o YouTube, eu boto a parte dele falando. Assim como o Luiz Paulo e o Luciano Neninho confirmaram também a presença. Vai ser um papo legal, vai ser um papo legal. São todos jogadores de alto nível, né? Jogadores que podem estar no mercado nacional e num time grande, né, quem sabe? Com certeza. Então, meu amigo, eu separei dez perguntinhas para você aqui e já vou emendar na primeira pergunta aqui para você que ela é a seguinte. Como foi sua base no Nova Friburgo e o que foi para você se profissionalizar na sua cidade natal? Cara, para mim foi muito importante se profissionalizar no Friburguense porque foi onde eu fui praticamente, eu fui criado ali dentro, né? Eu joguei a minha vida toda ali e tenho um carinho enorme pelo Friburguense. Ali para mim foi um do como é que eu posso dizer? um divisor de águas, né? Que ao mesmo tempo eu pensei em largar e o presidente se queria ver me abraçou e falou não, vem comigo eu vou te profissionalizar e você vai seguir comigo. Eu joguei cerca de se eu não me engano joguei quatro anos seguidos cinco anos depois eu saí voltei joguei mais dois total acho que joguei profissional joguei uns seis anos lá se eu não me engano pelo Friburguense. E para mim ele foi um clube que eu tenho um carinho enorme pelo Friburguense. Bacana é a maioria dos jogadores que eu estou entrevistando é aqui, né tem começado assim, cara nos times que vamos dizer que hoje se encontra numa situação inferior a que você está atualmente que era numa Série A mas mesmo assim conta com uma gratidão enorme por essa base por essas formações porque o ideal para o jogador ter uma boa carreira é fazer uma boa base, né? É, isso aí. então vamos demandando logo a segunda pergunta eu gostaria de saber como foi sua passagem lá no Kazama no Kazama no Kazama no Kazama isso aí mesmo esse nome esse nome é a do meu irmão é um trava-língua do lado para me falar e o que você tem a dizer lá do país onde você passou lá cara para mim foi muito importante que eu fui para lá com 23 anos se não me engano acho que foi 23 anos 22 anos e eu era muito novo nessa época de como eu vou te explicar de escolha, né? mas para mim foi um desafio muito grande o fato da língua da comida dos horários a ser cumprido essas coisas, né? e depois do primeiro ano foi foi aprender aprendi muita coisa, né? então no primeiro ano foi meio complicado mas no segundo ano eu já tinha já conhecimento de algumas coisas comecei a falar um pouco do inglês na época, né? falar não, né? tentar barranhar um pouco do inglês, né? mas o pessoal entendia mas o primeiro o primeiro ano foi complicado mas no segundo ano já foi mais tranquilo e o país para mim, cara foi foi uma coisa maravilhosa, né? porque um país que não tem como é que eu vou te explicar não tem essa violência toda que tem aqui no Brasil e ao mesmo tempo é um país muito calmo entendeu? então para mim foi muito importante cara estar nesse país aí e aprender um pouco da cultura deles também, né? que é totalmente diferente da nossa, né? aham aí tem tem comentário até inglês aí, ó na nossa live aí esse aí jogou comigo esse aí jogou comigo jogou lá? jogou comigo lá ele é árabe eu fez sal bacana aí minha live lá na arábia, cara que bacana um abraço ao jogador da arábia um abraço ao Neguete que acenou aí vai vai estar fazendo segunda-feira um abraço ao capitão da portuguesa Luiz Gustavo é muito bom estar vendo o pessoal assim companheiros de equipe dando dando um alô dando uma força assim no meu trabalho essa enquete que eu fiz de vocês assim quando o Washington e quando o Naninho repostaram no próprio Instagram deles cara eu fui dormir tinha quatro visualizações quando eu acordei já tinha oitocentos de vinte eu falei meu Deus do céu o que que é isso é assim mesmo eu falei pra mim foda caraca uma enquete minha nunca alcançou esse coisa aí quando eu acordei já tinha vários jogadores repostando tinha gente fazendo campanha printando a enquete e marcando os jogadores pedindo pros amigos né votar os jogadores eu falei caraca que bacana é só o começo né cara isso aí é só o começo já já você você arrebenta aí cara pô brigadão é vai dar certo vai dar certo vai dar certo se foi o primeiro no que vem é o segundo terceiro assim vai com certeza e o que o que vai você ter a falar da comida aebo cara é uma comida muito diferente da nossa isso eu posso dizer horário horários então de comer é totalmente diferente mas a gente consegue burlar um pouquinho consegue burlar um pouquinho e comprar algumas coisas né parecida com a gente né com a nossa culinária né aí começa a fazer em casa né porque na rua não tem como comer igual né ah é o o o chai o chai falou que quando ele ele passou pra Malaja ele comia escorpião você 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 comeu alguma comida exótica cara assim desse nível não mas eu comia carneiro essas carnes cinedes lá assim né cabra comia essas coisas assim ah mas falam que a carne do chaneiro ela é gostosa né é gostosa tipo um frango né é bem gostosa é eu nunca comi não entendeu um dia se me der eu não vou ter tanto receio de experimentar mas pô escorpião barata já é meio complicado né aí eu tô fora vamos lá meu amigo vamos a nossa terceira pergunta que eu tenho pra você eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi pra você os seus dois empréstimos que você teve pro Macaé então eu cara no Macaé eu não fui muito feliz né em relação a questões financeiras do clube né sempre um momento difícil ali né então eu não não fui muito feliz ali eu fui joguei poucos jogos também não fiquei por conta desse motivo né extracampo né campo não tem muita coisa dizer não mas é motivo extracampo eu não não fiquei né cara porque tinha família essas coisas então não tem como não tem como ficar né por conta desses motivos mas foi mais por isso também você chegou a completar 10 jogos entre as duas partagens ou foi menos rapaz eu não lembro mas eu eu acho que não acho que não chegou a 10 jogos não porque eu fui nos dois anos eu fui na série C né aí eu não lembro se foi em 6 jogos ou 8 jogos mas eu sei que foi acho que não chegou a 10 não a partida que eu fiz tava contando nas duas partagens tava contando 8 jogos acho que foi mais ou menos isso aí se eu não me engano 5 em uma e 3 na outra mas eu mas eu te perguntei porque alguns sites desses às vezes erram entendeu não mas eu acho que acho que é por isso mesmo chegou a 10 também não entendi aí você foi da Macaé ao Madureira como foi esse período da sua carreira e e qual lembrança boa e qual lembrança ruim você tem desse teu período de Macaé e Madureira cara do Macaé não tem do Macaé como eu te falei foi extra campo e do Madureira eu não tenho nada também não porque o Madureira foi muito feliz ali cara eu cumpri com tudo que falaram comigo entendeu extra campo dentro de campo eu cheguei e fiz a minha parte a gente classificou o time pra semifinal também em 2017 saímos inclusive pro Fluminense também por um empate que eles tinham direito a um empate né como nesse campeonato saímos pra ele no empate também eu fui bastante feliz no Madureira também cara ali eu conheço bastantes amigos como o Souza Caveiral o Júlio o César que eu acompanho ele até hoje que é um puta de um cara também que tem um caráter enorme entendeu joguei com o Naminha também ali também eu joguei com o Orlando agora ali com o PC Guzmão treinador então foi sempre tudo bem correto ali com o time com a diretoria com tudo né entendi entendi então você fez parte daquele time que chegou ao semifinal com o Madureira também né sim sim cheguei cheguei a gente perdeu perdeu não ficou 0x0 o jogo contra o Fluminense acabou que a gente ficou fora né foi contra o empate o empate era do Fluminense né entendi aí o amigo Marcos tá botando que você tem guerra você tem vaga em qualquer time grande no Rio cara eu esse é meu irmão eu não devido não eu não devido não porque não é que eu sou tricolor mas é o time que hoje está melhor de zagueiro no coletivo é o Fluminense né o Fluminense hoje tem uma dupla de zaga que na minha opinião se não for a melhor do Brasil na atualidade é uma das melhores sim e tem outros dois zagueiros que chegou agora que são experiências né e já tem uma base muito boa né é já tem uma rodagem muito forte dos titulares e os reservas estão bem estão bem fortes e o Flamengo também tem bons zagueiros mas por incrível para eles não estão se encaixando né então eu não duvidaria que se chegasse uma proposta você brigaria por coisa só assim na minha opinião pelo campeonato que você fez é porque eu acho que entre esses clubes eu acho que o Botafogo o Botafogo está um pouco mais fraco está mais carente nessa posição mais carente é porque a gente pode ver que o Vasco ainda consegue estar um pouco acima porque a formação da base do Vasco está cumprindo essa ausência de bons zagueiros contratados porque de zagueiros contratados este ano no Vasco só tem dois o Castan que está lá há um tempo já e o Hernani que chegou se machucou e não está jogando e tanto o Miranda como o Ricardo Graça está dando conta do recado é mesmo quer aparecer também quando o veja começa a gritar ah é e me dando esse baixo aí eu vou botar a pergunta que o amigo deixou lá na minha página do Instagram para você que foi essa daí você sonha em jogar em algum grande do Rio cara o sonho o sonho sim se eu falar que não sonho é mentira qualquer jogador qualquer profissional sonha em jogar em uma equipe grande ainda mais no Rio de Janeiro eu não sou diferente de nenhum meu pai gostava muito do Fluminense meu pai gosta muito do Fluminense então eu aprendi com ele ter um carinho enorme pelo Fluminense também na época aí depois que eu virei jogador nunca cheguei muito a torcer tanto o Fluminense mas eu acho que seria um prazer jogar no Fluminense e realizar o sonho do meu pai também que é tricolor mas jogar em qualquer outro equipe como o Flamengo Botafogo Vasco minha esposa também conhecia pro Vasco antes de me conhecer então os grandes ali seriam muito bem-vindos quem sabe vamos dizer no Fluminense tem dois tem dois dragueira com contrato até o final do ano só tem outros três que são do do sub-23 tem um que foi emprestado agora todos três só tem contrato até o final do ano então só ia ficar mesmo do Egal o Tino e o moleque da base quem sabe você não pintaria no Flusão a sua próxima demorada né quem sabe imagina ano que vem tá no Fluminense aí eu ia ter prazer de comprar a Camila com teu número e mandar botar teu nome pô você não ia precisar nem comprar porque eu ia te dar claro pô ah então melhorou ainda tem gente te zoando aí ó essa é a esposa do amigo lá do amigo Mike no fundo eu vou achar até ninguém meu amigo eu até brinco com a minha esposa né cara quando tem algum time brasileiro jogando Libertadores Sul-Americana eu procuro sempre torcer porque é o Brasil que tá na frente né cara é o Brasil que tá sendo representado e o mundo afora do jeito que o Flamengo tava na final da Libertadores podia ser o Vasco Botafogo que eu ia torcer porque é o nome do brasileiro né que tá ali na frente né cara entendo é o Brasil que tá sendo visto não vai ser só o time do Botafogo ah se o Botafogo for campeão também ah se o Flamengo for campeão também entendeu porque pra mim é o nome do brasileiro que tá na frente né cara porque eu acho eu tava lá fora quando o Brasil perdeu de 7x1 quando eu retornei pro Coet eu tava lá fora eu retornei ficou muito feio o brasileiro nessa época né porque o povo não quer saber mas o pessoal lá fora só falava do 7x1 entendeu eu brincava até com eles falei é o Brasil perdeu de 7x1 vocês nunca jogaram a Copa do Mundo entendeu o Coet nunca tinha jogado a Copa do Mundo aham entendeu eu falava que não mas vocês nunca jogaram a Copa do Mundo como é que vocês vão perder de 7 nem como vocês vão perder de 7 né mas aqui nessa época eles só falavam disso o brasileiro ficou muito desvalorizado em relação a 7x1 do Brasil então é por isso que se tiver algum time brasileiro jogando qualquer qualquer esporte qualquer coisa seja fora do país que represente o Brasil eu vou torcer entendeu com certeza com certeza com certeza e o que você falou a respeito de do time do Rio né disputando os títulos nacionais ou libertadores que é internacional isso é bom até para o time pequeno porque há uma certa visibilidade no campeonato estadual porque querendo ou não o estadual é o único campeonato que os pequenos tem com chances reais de aparecer para a mídia porque querendo ou não ainda não dão um valor em questão de mídia a série C a série B do 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 então o Carioca é o momento de vocês brilharem como vocês brilharem este ano a portuguesa brilhou o volta redonda brilhou né o Boa Vista tem brilhado na Copa do Brasil é foi foi muito importante o Carioca é um é como dizem é o campeonato mais charmoso do Brasil é um campeonato que o Brasil todo vê o mundo todo né porque passa em vários canais passa no mundo todo muitos amigos mandaram mensagem torcendo e tal então o Carioca foi o que eu falei é o campeonato mais charmoso né cara e não pode perder esse brilho e esse ano foi a vez da portuguesa ano que vem pode ser a vez do do Boa Vista como já foi na semifinal pode ser a vez do Madureira de novo pode ser a vez do do outro time né do Bangu e vai representar o time pequeno né não vai ser só o Bangu não vai ser só a portuguesa não vai ser só o volta redonda entendeu vai representar em time pequeno também tem jogador bom com certeza é só aqueles jogadores que brigam pra cair né cara vão ser jogadores que vão brigar pra semifinal pra cair pra alguma coisa uma coisa melhor pro clube né com certeza com certeza e por exemplo você acaba tendo esse momento como o melhor momento da carreira de você né cara você tem 30 anos o o o o neguete já é experiente eu não sei quantos anos ele tem mas é um goleiro já experiente é A maioria do nosso time ali tinha essa idade, né? Se não me engano, o mais velho do nosso time tinha 32 anos, 33, se não me engano. A maioria tinha 28, 27, 30. Os mais novos ali foram que subiram da base. Foram 2 ou 3 jogadores que subiram da base de 18 anos. Mas a maioria já foi... Era bem rodado, né? Já sabia muito bem o que estava fazendo também, né? Aham. Já que você tocou em base, eu esqueci de deixar um recadinho pro pessoal. Hoje, depois da meia-noite, eu vou estar lançando a segunda enquete pra vocês votarem nos melhores educadores do Carioca, sub-21. E o companheiro de zaga passou um tempo sendo titular do lado do Diego, aí o Pedro é um dos concorrentes nessa disputa pra tentar uma vaga aí na seleção sub-21 do Carioca, da minha página BBP de 0-21. Cara, o Pedro é um baita profissional, cara. É um garoto que eu sei que ele vai longe porque tem muito caráter, comprometimento. Ele se deixar ele treina de 8 da manhã até 10 da noite. Ele é um cara que é dedicado ao extremo em relação a tudo, né? E foi, pra mim, foi muito bom fazer um topo de zaga com eles. É como eu fiz com o Jocinho também no começo do campeonato. Foi muito importante fazer essa dupla de zaga com eles. E você acha que ele tem chance de vencer a enquete de melhor zagueiro sub-21 assim como você está fazendo parte do melhor zagueiro do profissional? Sim, tem total chance, tem total chance porque como eu falei, teve um rapaz muito dedicado, cara. Ele é muito dedicado em tudo que ele faz. Então, eu acho que tem grande chance dele ganhar, assim. Então, pessoal aí que está acompanhando o Guerra aí, que gostou do campeonato da portuguesa, fique ligadinho na minha base, né, que virando o dia, depois da meia-noite, eu já vou estar lançando a enquete. Vocês votam lá, que vai estar até meia-noite de amanhã, que é a hora que eu fecho a contagem, né, e eles vão estar sendo convidados também, assim como o Guerra foi, vão estar sendo convidados para a nossa entrevista especial, nossa live especial dos melhores do Carrocão, na segunda-feira. Vamos dar continuidade à nossa entrevista aqui. Só antes vou mandar os parabéns para a minha tia que acabou de entrar na live, minha tia completa, mais um ano de vida hoje, que é a caixa. Um abraço, parabéns, tudo de bom para a senhora, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns, parabéns, sua tia. Valeu, irmão. Vamos lá, como foi a sua passagem no Cafetaleza do México? cara, essa passagem para mim foi também como no Casmo, no Quint, no começo foi meio difícil, mas depois a língua é mais fácil, que é espanhol, para mim ali foi um momento de muita alegria, que eu consegui ser campeão da liga de ascenso lá, que é uma liga dificílima, que só sobe um e desce um, a gente conseguiu ser campeão do segundo turno e da finalíssima, ali para mim foi um momento marcante na minha vida, ser campeão internacional foi uma das coisas que eu me senti mais feliz, depois das minhas filhas, foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz na minha vida, porque eu nunca imaginei ser campeão fora do país, jogar fora do país já é difícil, ser campeão então nem se fala, e numa liga que só sobe um e desce um, então para mim foi mais importante ainda, foi um passo muito grande na minha vida que eu dei nesse clube de cafetalheiros. É complicado, é igual, vai ser o Carioca da série A2 este ano, da série B1 e B2 este ano que só vão subir um, vai ser todo mundo querendo um matar o outro dentro do campo para conseguir essa vaga aí. É, cara, vai ser bem complicado porque quando sobe um e desce um, eu não sei como é o regulamento agora, mas eu só sei que sobe um e desce um, né, então vai ser um, tipo, um Deus nos acuda, né, mas a equipe que seja mais preparada consiga alcançar o objetivo, né, porque vai ser muito difícil, muito complicado esse campeonato. é, eu tenho acompanhado, né, esse time da série B2 também, eu tô vendo muita gente se preparando bem aí, cara, o América, o o Séris, que estão levando a série mesmo, o próprio time também, eu vejo, eu acompanho pelo Instagram, alguns amigos que estão, algumas equipes, eu vejo o América também, um favorito, eu vejo o próprio Art Sul também, que sempre tá fazendo time bom, Art Sul, é, vai correr esse ano, chegou na seletiva, então, eu acho que tem umas equipes muito boas aí, cara. O próprio Macaé, que desceu, vai ter a oportunidade de disputar a CLB esse ano, ainda, né, CLB não, CL A2, né, é, tem a chance de voltar pra primeira divisão esse ano ainda, né, é, então, pode ser que não siga, né, pode ter uma tal reviravolta, mas, num bom sentido, né, é, isso aí, mas vai ser um campeonato muito complicado, cara, eu acho que a equipe tiver mais focada, eu acho que leva esse campeonato, mas como só sobe o IDS1, a gente não pode falar que uma equipe só vai subir, né, porque, só o que a gente já falou, agora já tinha três equipes, né, que estão montando um elenco bom, né. Com certeza, vai ser uma boa disputa, o próprio Tribuguês, da sua cidade, né, não, não tô vendo movimentação tão grande nos bastidores, mas pode surpreender também, porque o futebol, eu não tenho muita notícia, mas, a garotada da base sempre faz uma campanha boa, né, e jogar lá em Friburgo é muito complicado, cara, as equipes do Rio aqui, todos os amigos que eu converso, assim, falam, pô, lá em Friburgo é muito difícil jogar, quando a gente jogava contra vocês lá, a gente sabia que a gente tentava buscar um empate, pelo menos, porque jogar na serra é complicado, cara. É, porque, cara, o futebol é aquilo, depois que esse campo mesmo, não existe essa de time fraco, time forte, às vezes, o time de gancho, aí, perde ponto em campeonato, que é o time que você vai olhar de novo no plantel de um, no plantel do outro, você não acredita no placar do jogo. É, foi igual, acho que a gente e o Flamengo, né, muitos achavam que o Flamengo ia pegar, atropelar a gente de qualquer jeito, porque, hoje em dia, relativamente, é o maior clube do Brasil, né, o Flamengo, né, em relação ao elenco, folha salarial, nem se fala, um jogador ali paga uma folha salarial nossa, então, a gente viu que a gente pode fazer uma coisa meio que de igual dentro de campo, né. Uhum. E foram muito bem, ainda, contra eles. É, conseguimos um resultado positivo, né, cara, contra uma equipe que não perdeu pra ninguém, né. Isso aí. Conseguimos, pelo menos, um empate, né. Aliás, eles se pararam com a gente, né, porque nós colocamos 2x0, né. Isso aí. Poderiam sair com a vitória, mas, por um deslídeo ali, uma superação deles no vamos, vamos que vamos mesmo, que eles conseguiram um empate muito pouco com vocês, mas, aquele jogo você mexeu e sair vitorioso. É, foi um jogo que a gente não, a gente conseguiu fazer os dois gols, teve chance de fazer o terceiro, não fez, e quando é time grande, não pode falhar, né, cara. É verdade, é verdade. ele chama nosso gol uma vez só e consegue marcar. É. E, o que você aprendeu, Guerra, lá no México, a respeito de cultura, a respeito de alimentação, do povo de lá? Cara, eu aprendi muita coisa, porque o povo mexicano também é um povo muito humilde. Então, eu vivia na casa de muitas pessoas humildes, né, como eu sou também, eu vivia muito na casa de pessoas assim, muito humilde, porque, de repente, o que eu ganhava, a pessoa não ganhava nem um terço, né, porque o pessoal mexicano é bem humilde mesmo. Eu tenho amigos lá até hoje, que eu converso pelo WhatsApp aqui, que são pessoas que eu falava pro resto da minha vida, né, e foi um aprendizado muito grande. bacana. Eu morei num estado que o estado era muito pobre, então, você via todo o tempo essas pessoas assim na rua, né, e tal, a gente procurava ajudar alguém, porque foi como eu falei, lá o povo é muito mais humilde do que a gente, né, mas é um povo muito acolhedor também, que te acolhe de braços abertos, não pensa duas vezes em te acolher, entendeu? A cidade acolheu o nosso time muito bem, pra ter ideia, o nosso time tinha jogo que dava 20 mil pessoas no estádio, 18, 22 mil. Muito bacana. Foi muito legal, cara. Bacana isso, cara. Do México, você veio de Escaluza, como foi sua chegada na portuguesa? Cara, eu cheguei foi em 2019, eu cheguei no Carioca, né, cheguei no segundo grupo do Carioca, que infelizmente o time veio a cair, né, não conseguiu ter bons resultados, e o elenco era bom, o elenco era bom, mas infelizmente veio a cair. Mas graças a Deus, no mesmo ano, a gente conseguiu subir com o Rogério, o treinador, conseguiu manter uma base boa, conseguiu votar a primeira divisão, que ali foi um marco muito grande pra gente, né, que a gente conseguiu, acho que a gente foi vice-campeão da Copa Rio e conseguiu ainda votar o time na primeira divisão de novo, né, e conseguimos o cenário nacional no passado, né, que foi a Série D. Bacana. Esse ano foi outro marco, né, esse ano foi outro marco importante que a gente conseguiu na portuguesa, né. Isso aí, cara, é, história ali, brilhante, né, cara, esse fato de, em três anos, vamos dizer assim, a portuguesa mudou de patamar completamente no cenário cariofa. É, nós fomos do inferno ao céu, né, pode-se dizer, né, estávamos lá no inferno, conseguimos voltar, voltamos por cima, né, esse ano se concretizou pra ano que vem uma Copa do Brasil e uma Série D, né, um calendário cheio pra portuguesa ano que vem, né. É, e o seu contato com a Lula, ele é até o final desse ano ou não, não, ele acaba agora, ele acaba agora no começo do mês, começo agora do mês ele já termina. Ah, tá, mas tem conversa já alguma coisa, alguém ainda que procurou visando o calendário do ano que vem que vai ser recheado ou ainda não. Caiu um pouquinho aí, pessoal. Aguenta um pouquinho aí que ele está voltando já. ele está com uma certa dificuldade lá no sinal na serra lá. Ele desconectou e vai voltar já fazer o sinal aqui. só para reforçar aqui com vocês novamente, pessoal. É, hoje, hoje não, depois da meia-noite nós estaremos lançando a nossa enquete, tá? Enquete para decidir os melhores do campeonato 2021. Voltar. A guerra voltou aí, pessoal. Tá conseguindo ouvir aí agora? Tô, tô. É que o sinal deu dar uma oscilada aqui. É. Mas tranquilo, por mim, tranquilo. pode continuar respondendo a pergunta. Não, então, como eu te falei, apareciam algumas coisas, mas nada concreto no momento, né? Eu tô no aguardo também para fazer melhor a escolha, né? Não quero também me precipitar e depois ter que me arrependido de alguma coisa, né? Tô fazendo tudo com calma, com paciência. Então, eu tô aguardando no momento, né? com certeza, mas vai aparecer porque a campanha que vocês fizeram foi de dar visibilidade enorme para vocês, né? assim como o Thiaguinho acabou de sair do Bangu direto para a primeira divisão, né? saiu do Bangu e foi para o Chapecoente, o Manga que destacou um pouquinho é atualmente o artilheiro ainda do Carioca e vai jogar o restante na temporada no Goiás, vai disputar uma série B que é muito forte. pode aparecer ainda proposta para você para o Xai, para o Naninho, para o Luiz Paulo, que para mim são jogadores que individualmente te descansaram e muito nesse campeonato. É, como eu falei nesse momento, agora não é momento de precipitação, né? Agora é momento de aguardar e aproveitar um pouquinho com a família também, aproveitar essa folguinha que tem, né? Até voltar os trabalhos novamente, né? Aí, teu primo, aí, eu acho que é teu primo. É, meu primo é, tá em Portugal, ele. É, tá falando com você, você tem que vai ser pai também agora, parabéns comigo. Parabéns, irmão, filho é uma responsabilidade, é uma coisa maravilhosa. Filho é uma benção, né, cara? A gente reclama de algumas coisas, mas o filho quando vem é uma benção, né? Ah, é. Ele falou que em Portugal só tem zagueiro caneludo. vou pra lá, vou falar com ele que eu vou pra lá. Você me arruma um clube. Ah, é. O amigo, o amigo, o Erle Vito pediu pra te perguntar, é a segunda vez que ele já manda essa pergunta, ele pediu pra te perguntar a respeito da entrevista que você viu a entrevista do goleiro do Valtar Redonda. A entrevista que ele deu do goleiro do Valtar Redonda? Ah, eu não sei, não sei se foi entrevista que o goleiro deu pra algum lugar. Eu também não vi, também não vi. também não vi essa entrevista. Se for a respeito de eu fazer entrevista com ele, eu já mandei a proposta da ele, entendeu? Já mandei o convite. Tô esperando ele responder. Ah, tá. Ah, ele falou que foi a respeito sobre contratos, que o clube pequeno tem essa dificuldade pra manter o elenco. É, eu entendi. Deve ser a respeito dele ter falado de que assim como acaba o Carioca, a tendência é o time pequeno se desmontar todo. o que você acha a respeito disso? Eu acho que é mais por conta de, como ele falou, de folha salarial e de não ter mais um calendário, né? Porque muitos clubes não têm calendário esse ano. A portuguesa mesmo fez uma campanha excelente, mas não tem calendário esse ano. Só tem pro ano que vem. Aí esse ano tem o Bangu e o Boa Vista que tem calendário. E o Madureira. Então eu acho que vem mais disso também, ter calendário. Não tem muito calendário pro time pequeno no Brasil, né, cara? Porque são muitos times também, né? Se você for colocar na ponta do lápis todos os times querem jogar uma série, eu acho que teria que criar outra, né? Porque são muitos clubes no Brasil. E o que a gente foi falando, em relação à questão financeira também, né? É muito difícil você levar um time pequeno a uma semifinal, levar um time pequeno pra jogar uma série D, uma série C, a série que for, né, cara? Tem que ter um planejamento muito, muito correto. Entendi, entendi. E isso acaba acontecendo, né? Os jogadores vão nesse momento, tanto pro Rio como pra São Paulo, que é os dois estaduais de mais visibilidade de mídia televisada e depois desse campeonato acabou. Todo mundo vai, cada um pra um canto disputar os campeonatos de série A, série B, série C ou até série D. Por quê? Porque a tendência do jogador é querer jogar. Isso é normal. É, porque é normal, mas podia ser um pouquinho diferente também, né? Com certeza. Como funciona em relação à federação, esses esquemas, como funciona a questão financeira da federação de ajudar as equipes pequenas nesse momento difícil, né, cara? Porque se você for pensar, agora português só volta a jogar ano que vem, volta a jogar só um carioca, um estadual. Aí só volta a trabalhar em dezembro, janeiro, entendeu? Fica praticamente seis, sete meses de parar do clube. É, porque a Copa Rio só funciona pra brigarem pelo acesso à série D, né, e a Copa do Brasil, correto? É, é isso aí. E esse ano vai ter Copa Rio também, né? É. E como você já se classificaram, né? Está classificado o Nova Iguaçu e a portuguesa para a série D do ano que vem. a terceira vaga vai ficar por conta ou de um desses que vão disputar este ano, né? Que é o Boa Vista, o Madureza e o Bangu ou para o campeão da Copa Rio. É, então, como eu não sei se esse ano tem Copa Rio, então eu não sei como é que fica, né? porque desse Carioca ficou a gente, né? A portuguesa e o Nova Iguaçu, né? É. Eu não sei se mais alguém pega essa vaga, não sei como é que funciona, porque são três no caso, né? Isso. É três vagas, aí duas já foram definidas nesse Carioca, que foi a portuguesa e o Nova Iguaçu. aí se tiver a Copa Rio vai ser definido o terceiro na Copa Rio. Agora, se não tiver há uma possibilidade muito grande dessa terceira vaga e para uma brasileira que foi a terceira no ranking da China diz que não estão disputando nem Série C, nem Série B, nem Série A. Como o Volta Redonda já está na Série C, então ela não faz parte dessa disputa. É, o Volta Redonda já está na Série C, então não disputa, né? Automaticamente abre vaga para alguém, né? Isso aí. Então vamos continuar aqui. Vem também na Copa do Brasil, né? É, vamos continuando aqui. Eu tenho mais três perguntas para você e ela é a seguinte, com relação às campanhas recentes, né? da Portuguesa, você mesmo falou que ficou dois anos, já está, este foi sua terceira temporada disputando Carioca na Portuguesa, como que você encara, como que você encarar, né? Esse Carioca, no começo do Carioca, o que vocês imaginaram, imaginavam fazer e como que vocês estão nesse momento com essa conquista individual de vocês que foi eu chegar até uma semifinal? Cara, foi um momento muito importante, né? Como eu falei, foi um momento muito importante na carreira de cada um, né? E graças a Deus nós conseguimos fazer a coisa certa, né, cara? porque é complicado chegar a uma semifinal, é complicado se manter numa semifinal, nós conseguimos vários feitos, né, esse ano. Conseguimos o Copa do Brasil, série D, a gente conseguiu fazer história no clube, esse ano foi um ano acho que muito importante e gratificante para todos ali, né? mesmo do do Zé Carropeiro lá até da Tia da Cozinha conseguimos colocar a portuguesa no cenário nacional, né? Mais uma vez, né? E agora de Copa do Brasil, né? Aí você não dá para imaginar, né? Como vai ser ano que vem, né? Mas que foi um marco enorme, né? E para a gente escrever essa história na portuguesa ali foi sensacional, cara. É, cara, e vocês não foram, né? Vamos botar assim. Vocês não foram para uma semifinal, uma final de Carroca por detalhes, né? Essa é a verdade. Porque até o intervalo do jogo contra o menino, o segundo jogo, vocês estavam garantindo a vaga de vocês, vocês estavam vencendo o jogo, né? Até que entrou um garoto chamado Caíque, que conseguiu fazer a diferença no jogo, né? Desde que virou para o lado do Fluminense, o que você achou de enfrentar esse garoto que é tão jovem, mas mesmo assim, tão talentoso? Cara, foi, como você falou, Foi detalhe, né? Em um certo momento, a gente estava brigando para ir para uma final, depois, dois detalhes, garantiu a vaga para o Fluminense, né? E como a gente falou no começo, contra time grande, não pode errar, Acabou errando duas vezes ali, mas faz parte, né, cara? A gente tinha que sair para o jogo, se expor bastante, porque o empate não valia nada para a gente, valia para o Fluminense. E nessa, a gente expôs um pouquinho mais, acabou entrando na bola deles, né? E o Roger conseguiu enxergar o jogo muito bem, né, cara? Conseguiu tapar o buraco ali que o Casares estava deixando, que o garoto conseguiu tapar, né? O garoto conseguiu suprir aquele buraco que o Casares estava deixando, né? Aham. E o que você acha dessa geração que tem surgido no Brasil que acaba surgindo e indo embora lá para fora muito cedo. Igual o Caíque que apareceu no cenário nacional esse ano, porque na temporada passada ele jogou na categoria dele. Esse ano é a primeira vez que ele vai disputar a categoria profissional, já está vendido e o ano que vem vai com mais fechice na terra. Cara, acho que os times grandes estão investindo muito bem na categoria de base, né? e eu acho muito difícil você segurar um garoto desse no Brasil, né? Portanto, do valor comercial, se o jogador vai render mais, se não vai. Ele pode muito bem esse ano estourar, como também não pode. Entendeu? Como tem lá, o Vinicius Júnior estava para estourar, estourar, estourar e muita gente critica que é promessa, promessa, promessa e não vinga, né? Então, para um clube aqui do Brasil segurar um jogador desse nível é muito complicado, porque em questão financeira, que a maioria dos clubes aqui no Brasil sempre precisam de dinheiro, e é só um atleta também, né, cara? Porque qual jogador que não quer jogar no Manchester City, no Manchester United, no Barcelona, no Real Madrid? Então, eles chegam aqui no Brasil e praticamente tomam o jogador de você, né? Com certeza. Com certeza. que eles têm, né? Tanto de valor quanto de clube, né? Acabou, acabou de entrar na live, achando aí pra gente uma, uma, outra grande promessa de xerém o goleiro Pedro Luiz, um garoto que eu também considero que tem um futebol imenso aí pra devançar, por mais que o goleiro seja um pouco mais difícil aparecer, porque demora mais oportunidade, mas é um goleirinho que tem um futuro pela frente aí. Pedrinho, um abraço, meu irmão. Nada que a dedicação faça ele chegar no objetivo dele, né, cara? Com certeza. Guerra. Ação e comprometimento. Responde a pergunta do amigo aí, que perguntou qual foi o momento mais difícil da sua carreira. Cara, acho que o momento mais difícil foi ficar longe da família, né? O momento que eu fiquei longe da minha família no Quaid foi o momento mais difícil. O resto a gente consegue dridlar um pouco, né? Mas acho que ficar longe da família pra mim é o momento mais crucial. Bacana. A minha madrinha aí tá perguntando pra você qual foi o lance da sua carreira do futebol. O lance mais marcante é você que te levantou assim como jogador. cara, o lance eu acho que foi eu acho que foi ser campeão, cara. Ser campeão lá fora pra mim foi o lance mais mais marcante, né? e foi e tá atuando na equipe campeã, né? Não só tá participando, né? No México, né? É, no jogo que a gente foi campeão eu tava atuando nesse jogo então pra mim foi um dos jogos mais marcantes. Bacana. As minhas duas últimas perguntas pra você ela é a seguinte quem é ser o maior ídolo no futebol? Cara, eu sou eu me inspiro muito me inspiro não, né? Mas eu tenho eu li muito a história do Thiago Silva o zagueiro foi um cara que foi de suma superação na vida dele, né? Ele se superou muito, né? Quando ele foi pra fora do país ele teve tuberculose teve que ficar sozinho num país frio que ele tava não lembro o nome do país mas pra mim foi uma superação enorme, cara que ele teve esse problema ele teve que ficar sozinho também no país ele tava sozinho e daí desde aí então eu tive um prazer enorme de ver ele jogar, cara igual eu falo com os amigos meus eu falei como que o Paris Saint-Germain deixa o jogador sair do seu time sendo capitão da seleção brasileira capitão do seu país entendeu? dar de mão beijada pro Chelsea pra mim foi a pior escolha que o que o Paris fez de ser um jogador desse alto nível sair da sua equipe o o o o o o país que ele teve tuberculose foi na Rússia isso então na Rússia que ele sofreu bastante que ele fala na história dele, né? é na época na época se eu não me engano ele tava no locomotivo em Moscou é então pra mim esse cara é sensacional, cara ele é fantástico mesmo só por isso, né? pela história de vida dele também, né? é é uma pessoa que quando passou no meu time assim é é o zagueiro que todo mundo da minha idade da nossa idade assim, né? você é um ano só mais velho que eu vai lembrar sempre da carreira fantástica desse cara esse cara não tem como esquecer, né, cara? foi como eu falei ele é um ele é capitão da nossa seleção, né, cara? então é um cara que já deixou um legado, né? é eu eu tava vendo tava vendo aqui hoje uma matéria falou que pô dos últimos convocados que disputou a última Copa a a time de 30 anos o único que continuou sendo convocado até hoje é ele pra você ver o respeito e a moral que ele tem ainda na seleção é isso aí ele ele conquistou e não tem como tirar mais dele, né, cara? eu acho que ele é uma peça fundamental nessa seleção nossa do Brasil, né? com certeza e o negócio já tá travado ele vai vai ser campeão no Chelsea lá da da Champions League vai vir vai vir o Climinence vai ganhar o adversário e vai ser campeão do Mundial contra o Chelsea é só que você vê imagina é, pra você ver no Paraná de São Gerabal ele não servia mais mas aí foi pro Chelsea tá servindo e pode ser campeão dentro dos campeões como pode, né, cara? e aí você vê não servia pro Paraná de São Gerabal preferiu dar oportunidade ao garoto da sua base mas que tecnicamente, cara não tem comparação o futebol de um com o outro não tem não tem comparação, né, cara? Chagos Silva é muito mais técnico do que o Kim Pember né? então ele acaba se prejudicando ao ter dispensado Chagos Silva responde essa essa pergunta aí quem foi o atacante mais difícil de se marcar nesse Carioca? cara eu acho que o atacante mais difícil pra mim foi o João Carlos do Volta Redonda ele é um cara que é é duro difícil marcar ele porque ele é um cara que corre que marca que ajuda a sua equipe briga o tempo todo pelo seu time é um cara que pra mim ali eu também eu sou sou fã desse cara também, cara pela idade que ele tem também e pela dedicação que ele tem, né? e comprometimento que ele tem pelo seu time ali, né, cara? ele ajuda até até onde não aguentar mais até o último minuto teu primo tá te perguntando é quem você acha que deve ser a dupla de zaga da tua mancopa? cara eu acho que se o Rodrigo Caio tivesse tiver bem, né, cara? eu queria ver o Rodrigo Caio na seleção brasileira também mas eu acho que a dupla de zaga tem que ser o Marquinho e o Thiago Silva pra mim o Marquinho agora tá levando o Marquinho o Neymar o Mbappé eles tão basicamente levando o Paris nas costas ali, né, cara? aham titular pra mim eu acho que ainda não tem como disputar titular seria Marquinho e o Thiago Silva eu também acho que tinha que ser os dois também lá na a zaga titular o terceiro zagueiro pode pintar a partir de amanhã que vai ser a convocação o Lucas Velíssimo que desde quando saiu do Santos tem feito boa campanha no Benfica e o seu primo mesmo pode confirmar já que ele mora em Portugal ele é um dos únicos zagueiros a se destacar no campeonato de Portugal e o outro seria alguém aqui do Brasil não tem como escapar como o Rodrigo está legionado no momento sei lá cara é até difícil optar por um nome mas eu acho que talvez quem sabe o Lucas o Nino que fizeram perder de alto rendimento também né é o Nino pode ser também porque o Nino está na seleção olímpica né com certeza a minimidade fica mais fácil né indicação de um técnico para o outro então meu amigo as duas últimas perguntas que eu tenho para a gente fechar são as seguintes qual é o seu sonho de carreira e qual é o seu objetivo de vida cara o meu sonho de carreira eu pretendo eu pretendo jogar até até não aguentar mais mas eu queria pelo menos tentar jogar até os 35 36 anos assim tentar dar um descansado e curtir um pouco a família também porque é muito sacrificante para a gente né cara porque a gente perde muito momento na nossa carreira nossa vida né momentos importantes viajando treinando concentrado que eu acho que eu quero chegar no momento e falar agora chega agora eu vou curtir um pouco minha família né porque é muito naçante essa vida de jogador cara que a gente não para em casa nunca né portanto é aniversário é festa comemorativa você está longe então eu quero tentar parar um pouco mais cedo né se eu conseguir bem se eu não conseguir mas eu acho que é difícil né de falar tipo assim aposentadoria 36 anos chega na hora de falar não vamos um pouquinho mais vai 38 até 40 eu joguei com o Cadão do Vriburguense até os 45 Cadão jogou até os 45 anos entendeu o Sérgio jogou até os 42 se eu não me engano o Ziquinho até os 38 40 então não tem como falar né em parar com 35 né porque chega nesse momento a gente quer continuar até não aguentar mais né minha amadinha tá te mandando um abraço de boa noite aí ah manda outro pra ela aí boa noite também e e qual é o seu objetivo de vida cara o meu objetivo de vida eu sempre comento com minha esposa cara eu nunca quis ser milionário nunca quis ter mas eu quero ter uma vida bem tranquila cara ter minha casinha ter minha vida sossegada ter algum negócio que eu possa manter eu eu penso muito em trabalhar com futebol quando parar mas ao mesmo tempo eu não penso por conta desse desgaste né que a gente já passa a vida toda né mas eu acho que sair totalmente do futebol acho que eu não vou sair porque todo mundo fala né que jogador de futebol morre duas vezes né morre quando para e morre quando quando tem que morrer né então eu acho que que sair do meio do futebol acho que eu não vou conseguir mas eu pretendo dar uma descansada boa pelo menos se eu conseguir trabalhar em casa alguma coisa assim em meio ao futebol eu vou vou tentar né mas se eu não conseguir também eu vou infelizmente vou seguir vou seguir trabalhando com futebol bacana bacana meu o meu padrinho pediu para avisar que é é ele que está no seu da minha madrinha então a gente mandando o o o abraço a pessoa errada então eu te mando um abraço para ele agora meu irmão muito obrigado até aqui a gente vai encerrando a nossa live foi um prazer enorme ter conversado com você aqui muito obrigado por ter aceitado o meu convite daqui a pouco eu vou mostrar como está a seleção eu já te mandei a fotinha do desenho de cada um da seleção do meu entrevistado agora só falta um camisa nove para encerrar o o primeiro time de entrevistado aqui do canal do BBP que conta com grandes jogadores como o Rocia como o Chai como o Juan que foi o último entrevistado o Juan do Badeira o professor Josué Teixeira para mim está sendo um prazer enorme estar podendo conversar e acabar virando amigo de vocês porque muitos de vocês ainda mesmo depois de entrevistar comigo me mandam mensagem no Whatsapp como o próprio Vanzinho do Novo Guaçu conversa comigo no Whatsapp o Paulo Vitor me manda mensagem no Whatsapp pra mim ter sido uma parte da minha vida e um começo dessa minha nova carreira como analista blogueiro repórter dessa minha página e do meu canal pra mim isso tudo tem sido fantástico eu gostaria de convidar reforçar também o convite a partir de meia-noite eu estarei lançando a enquete aí vocês votem lá no companheiro do Diego Guerra o Pedro para ser um dos melhores da guerra do Sub-21 também que estarão segunda-feira na live com a gente Diego muito obrigado te despede aí do pessoal e até segunda na live também com todos os outros oradores e estaremos juntos meu camarada prazer enorme estar falando com você aí não te conhecia também mas foi um prazer te conhecer você é um cara gente fina demais você é um cara parceiro dá pra perceber né e cara pra mim foi um momento gratificante poder conversar um pouco de você falar um pouco da minha vida falar como foi esse carioca contar um pouquinho da minha história né pra mim que foi um prazer eu que agradeço a você por estar dando oportunidade de estar conversando no seu canal aí e espero conversar várias vezes com você daqui pra frente né e segunda-feira a gente tá junto aí e votem no Pedro lá rapaziada votem no Pedro lá da Portuguesa pro nosso menino ganhar muito obrigado Diego fica com Deus meu irmão fica com Deus também meu camarada abração que a coisa é só chamar valeu até segunda até segunda meu camarada fica com Deus valeu então pessoal vamos encerrando aqui mais uma live entrevista essa daqui é número 11 eu ainda tô negociando com o centro-avante pra completar nosso time ainda não tive resposta de nenhum tá eu vou procurar até o centro-avante da Portuguesa né é isso aí procura o Júlia o Júlia vou falar pra gente falar com você então o Júlia Camila 9 foi um destaque da Portuguesa também quem sabe ele não completa o nosso time de entrevistado depois dessa live de segunda-feira esperemos especial de melhor do campeonato saioca um abraço a todos fiquem todos com Deus e até a próxima live valeu fui valeu Guerra falou meu camarada falou gente EU E EU EU